Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixe a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a pó Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Quem bate nesse calo céu Onde o mundo faz